E a Hebraica de São Paulo organizou um dia bem diferente no clube na semana de comemoração da festa de Purim oferecendo também para os sócios e os amantes dos pets uma feira dedicada ao melhor amigo do homem veja como foi legal A diretoria do Centro de Juventudes da Hebraica de São Paulo organizou o Mega Purim no Centro Cívico onde as crianças curtiram um domingo diferente com a história da Rainha Esther, oficina de arte, pintura, camelástica e jogos online Hoje realmente é um domingo especial aqui na Hebraica com o Mega Purim, a tarde que a gente vai ter uma empatia Então, assim, é diversão, são as crianças, as famílias unidas e a Hebraica sempre proporcionando sempre mais atividades para todos os associados Essa festa é muito linda, tradicional, muito alegre embora seja uma festa muito voltada para as crianças nós adultos, principalmente os avós, nós nos divertimos muito A Hebraica, como sempre, está de parabéns os organizadores, de parabéns é muito legal isso aqui nós nos sentimos infantis nós quais os nossos netos Parabéns Eu fui no brinquedo e eu dancei Deixa eu ver como ficou seu cabelo dá uma voltinha Ah, é sempre muito divertido, na verdade a gente está sempre na Hebraica nos finais de semana praticamente Então, enfim, ter um evento de Purim aqui é muito gostoso as crianças sempre adoram vir encontram os amigos, uma atmosfera muito bacana A Hebraica está linda Dei um mega upgrade aí e a festa eu nunca vi tão bonita mesmo Está de parabéns, Hebraica O que a sua filha mais gostou? Ela pira nessas coisas de princesa, de purpurina, de glitter acho que isso hoje em dia é o que mais deixa ela maluca Gostou ou não gostou do seu... Não chega peitado As crianças vieram fantasiadas brincaram nos infláveis e dançaram músicas típicas de Purim com a banda viva não deixando ninguém parar Tá legal O que a gente mais gostou foi o trampolim até agora Eu sou um caçador de pokémon e cachorro Muito legal, muito divertida A gente tem até um cantor, um futuro cantor aqui Mostra o seu microfone Mostra o seu microfone aqui Eu estou fantasiada de mulher maravilha e Purim pra mim é tipo uma festa gigante Você fez fantasia? Não, eu pensei na minha fantasia Aí eu estava de cozinheira que eu tinha posto Mas eu tirei Mas era muito legal porque eu invento da minha irmã, da minha família, dos meus amigos Isso é muito legal Na quadra externa, o Hebraica Adventure organizou para os sócios o segundo empatia A feira de pets, onde trouxe ongs de cachorros e gatos A feira é a segunda edição Já é um sucesso Ela tem um grande apoio do associado E ela tem como objetivo fazer o bem Auxiliar as ONGs que tratam desses animais Recolhem esses animais E trazer aqui para o associado Gradotar e ganhar um monte de presentes aí dos parceiros É isso aí Fazer o bem Hebraica Adventure, Departamento de Juventude Vem com a gente Foi uma junção de pessoas do clube Sócios do clube que amam cachorros A gente é super cachorreiro Então a gente se juntou com a ideia de tentar fazer uma feira Por que não fazer aqui dentro do clube para os sócios Para quem sabe a gente conseguir fazer a adoção deles E conseguir um lar bacana para essas coisas fofas, super dóceis Das ONGs de São Paulo A gente vem nas ONGs para ajudar a adoção E você gosta de cachorro? Amo Nós somos protetoras há mais de 20 anos A gente atua na Granja Viana, na Cotia E aí nós somos convidados para participar Daqui do Hebraica é a primeira vez Espero que o encontro de muitos no futuro Está sendo maravilhoso Nós somos uma ONG só de gatos Eles estão todos castrados, vacinados E a gente faz um trabalho de resgate De animais que estão abandonados Olha só o carinho, olha Só falta falar, ele que vai fazer a entrevista agora, né? Não é, meu amor? Então, chamar o pessoal para vir aqui Adotar um gatinho Sócios e convidados puderam conhecer os bichinhos e adotar pelas ONGs presentes Trabalho no clube, aí como a gente tem que fazer ronda Aí entrei aqui, já vi de cara com ela e me apaixonei por ela A gente já sabia da feirinha, né? Aí o Alex me ligou Ele falou, mãe, eu vi um cachorrinho que eu quero adotar Ele não tem um olho Aí a gente veio Vimos, gostamos E a gente vai adotar a tangerina, né, filho? O que você sentiu quando viu ela? Amor e dó Eu tinha três meninas Uma delas eu perdi em outubro do ano passado Era uma cachorra resgatada Eu chamo meninas porque são filhas E no lugar da pepa eu preciso colocar alguém Porque a gente sofreu muito com a passagem dela Então eu tenho duas poodles Eu amo poodle E quando eu vi a foto no anúncio do evento Eu escrevi para o Milton Eu falei, Milton, é menina! Se for menina, por favor, ela vai ser minha E agora a gente vai fazer a tentativa de aproximar das nossas meninas Vai fazer toda a adaptação Mas ela é linda Vai dar tudo certo, se Deus quiser